Quentes e tropicais dos oceanos ao redor do mundo, você pode viver em uma profundidade de até 400 metros. Geralmente é medido 3 metros e pesar 180 quilos. Ele tem uma dieta ampla que consiste principalmente de peixes ósseos e cefalópodes. A força da mordida de um tubarão negro é o mais alto que foi medido até agora em qualquer tubarão e é considerado perigoso para os seres humanos potenciar plemente. Número 9. Tubarão galha branca oceânico. É um grande tubarão movimentos lentos, mas capaz de gerar explosões impressionantes de velocidade. Ele é encorpado e é caracterizada por suas longas barbatanas e ponta branca arredondada. Pode ser encontrada em águas profundas do oceano e é amplamente distribuída. Ela pode crescer até 4 metros e pesar 170 quilos. É um predador agressivo que se alimenta principalmente de cefalópodes e de peixes como o atum ou barracuda. Ele tem sido descrito como os tubarões mais perigosos para ser a espécie responsável pela maior parte das perdas humanas no mar. Principalmente como resultado de naufrágios no mar ou aviões caídos do oceano. Número 8. Tubarão cinzento. É um dos tubarões mais comuns no Pacífico e pode liar excedendo 2,5 metros. Eles são ativos durante o dia, mas mesmo durante a noite. Eles alimentam principalmente de cefalópodes e vários tipos de peixes. Eles são curiosos e sociáveis, mas quando se sentem ameaçados realizar contorções com corpo em forma de S pode ser muito perigoso. Na verdade, eles estão envolvidos em muitos ataques a seres humanos. Número 7. Tubarão maco. É um grande tubarão que normalmente mede 4 metros e pode pesar mais de meia tonelada. Ele é muito ativo, rápido e agressivo, com uma enorme força. Sua combinação de força e velocidade permitem-lhe saltar para fora da água, atingindo entre 6 e 8 metros de altura. De acordo com testes recentes, pode atingir velocidades máximas de mais de 124 km por hora, um dos animais mais rápidos o sinal. Ele é distribuído no Pacífico, Atlântico e Índico, e no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho. É um caçador poderoso e rápido de todos os tipos de peixes, como sardinhas, atua ou golfinho. E às vezes ele faz ficar em praias e portos em busca de comida. É conhecido por ter atacado as pessoas e barcos não provocada, por isso é considerado muito perigoso. Número 6. Tubarão azul. Ele é distribuído por todos os oceanos e mares do mundo. Geralmente é medido 2,5 metros e pesar 80 quilos, mas pode chegar a até 4 metros e pesar 200 quilos. Ele tem um tipo de semi-transparente pálpebra que protege seus olhos quando ele luta com sua presa. Em busca de alimento viaja a longas distâncias, mais de 5 mil quilômetros. Sua dieta é composta de cavala, lulas ou aves marinhas. Você pode ser agressivo para os seres humanos se sente ameaçado, e são conhecidos por atacar pequenos barcos de pesca e mergulhadores. Número 5. Tubarão limão. Ele está localizado no Oceano Atlântico, e no Pacífico, e na costa da América do Norte e América do Sul, a profundidades de até 90 metros. Habita recifes e estuários dos rios. A água pode entrar doce. Geralmente é medido 3 metros e pode chegar a 4. Eletrorreceptores tem na cabeça, que detectam impulsos elétricos de rapina. Alimenta-se de pequenos peixes, cobras e mamíferos. Embora não seja geralmente, atacam os seres humanos, que tem uma resposta muito agressiva para factores de provocação como o sangue, ou a invasão do seu território. Número 4. Tubarão martelo. Habita todos os oceanos quentes e temperadas e zonas costeiras. Geralmente inferior a 4 metros, mas pode chegar a 6 metros e pesam quase meia tonelada. Ele pode detectar uma gota de sangue a 1,5 quilômetro de distância. Este tubarão alimenta-se de uma variedade de outros animais, como tubarões, raias e enguias. Seus dentes são em forma de gancho e são tão afiado como uma navalha. Pode rasgar e devorar sua presa fácil. Estes tubarões são conhecidos por suas eventuais ataques a seres humanos. Número 3. Tubarão touro. É um dos poucos tubarões que remontam estuários de água doce. Ele está localizado nos oceanos Pacífico e Atlântico, e rios como o Amazonas. Você pode medir 3 metros e meio. Alimenta-se de todos os tipos de animais, incluindo outros tubarões. E é extremamente territorial. É um tubarão muito perigoso e um dos mais ataques a seres humanos. Por quê? Devido a sua capacidade de entrar em rios e em águas rasas. Número 2. Tubarão tigre. É um predador muito agressivo e um dos maiores tubarões no mundo. Ela pode crescer até 5,5 metros e pesar 1.500 quilos. Pode ser encontrada em águas temperadas e quentes de todos os oceanos e áreas costeiras. Também sendo muito abundante no Mar do Caribe e do Golfo do México. Seus dentes são capazes de quebrar ossos de animais de grande porte e cascas de tartarugas marinhas. Normalmente eles caçam à noite para atacar a sua presa por baixo. Alimenta-se de todos os tipos de rapina, como peixes ósseos, outros tubarões e mamíferos marinhos. Eles são responsáveis por um grande número de ataques mortais em seres humanos. E geralmente atacam os surfistas e mergulhadores. Número 1. Tubarão branco. É a mais temida de todas as espécies e é conhecida como a devoradora de homens. Ele é distribuído na maioria das águas oceânicas e em áreas costeiras vive e ainda é comum em áreas como o Golfo do México ou da Costa Leste dos Estados Unidos. Ela pode crescer até 6 metros e pesam cerca de 2 toneladas, embora tenha havido espécimes maiores. Tem uma boca enorme com várias fileiras de dentes e da mandíbula é projetada durante o ataque. Seu cheiro é tão poderosa que pode detectar sangue e cai quilômetros. Ele ataca e sua presa dilunjingue com tanta força, que levanta um par de metros acima da água em um salto impressionante. Enquanto presa entre as mandíbulas. Alimenta-se de selos, atum, leões marinhos e até mesmo outros tubarões. Surfistas, nadadores e mergulhadores estão entre as vítimas de seus ataques. E é este tubarão que tem o maior número de ataques em seres humanos com desfecho fatal.